oi frazones tudo bom com vocês então meu deus está tudo estourado sério para flexo no óculos é flexo no óculos o vídeo de hoje eu vou botar o que ai meu deus já tá aqui no título eu fico falando um montão de coisas sendo que já tá no título vídeo de hoje vai ser um se arrume comigo para a escola sim eu vou meu deus vou botar o uniforme que faz o que 15 a gente fazem cinco anos que eu não boto esse uniforme não sei nem o que esperar é um pouco calor nesse novo caso pouco colando pouco colando nesse novo é só para relembrar os velhos tempos mesmo já estamos de ritmo de volta às aulas não é mesmo então vamos relembrar comigo vem comigo galera não acredito até mesmo a maquiagem que eu fazer naquela época vou fazer já deixa esse like se você gosta desse tipo de vídeo não esquece de se inscrever ao canal que estamos rumo aos 700 mil inscritos entendeu galera vamos que vamos e eu preciso da sua inscrição você pensa assim eu sou apenas um inscrito você não é apenas um inscrito você é um frazones vem fazer parte dessa família linda beijo no coração meu deus tá dando pra gravar ficar louco e cola cabelo na nuca sangue de cristo então é isso galera vamos pro vídeo não esquece de me seguir no instagram que vai deixar aqui na tela e vai ser o primeiro link da descrição é com essa cara de sono mesmo que a gente começa esse banho eu acho que eu tô com muito sono é parece realmente que eu vou para a escola que eu tô com muito sono muito sono mesmo quando eu acordava de manhã eu lavava a cabeça para a escola óbvio que não cabelo tá podre continua podre só que é para não molhar os parentes daqui da frente né que se molhar um banho que eu tô lavando de manhã era bastante assim ó 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 eael ah e tem que corru followed by the Reverend parece muito que eu vou para a escola mesmo ficava assim ó dormir um ó naτά de nada sempre chegava atrasado gente uma coisa muito importante no volta as aulas Pô, muita gente não escova o net pra ir pra escola Que isso, galera? Que que custa? Pelo amor de Deus, você não tá fazendo um bem só pra você não É um bem pra toda a sociedade Ui, gente! Posso? Não, tá Gente, juro que eu tomei banho Deitei aqui e falei assim Vou só descansar o olho Dormi e acordei agora Acho que é por isso que eu me atrasava pra ir pra escola mesmo Ui, Jesus! Isso aqui é o seu rumo comigo mais autêntico Vocês vão ver que é exatamente assim Como eu arrumava pra ir pra escola Cheio de sono mesmo O olho lá, meijando De sono mesmo Molhei a esponjinha, galera Bastou passar um corretivo aqui, né? Porque hoje eu acordei a cara da puberdade Cheio de espinha Vai entender Põe o calor de 40 graus Ótimo Já pode ir pra escola sim Antes de tudo Eu tenho que compartilhar com vocês Que eu ia pra escola 7 horas da manhã Com um delineado de gatinho E um batom vermelho E um batom vermelho Fazer cagado de propósito, galera Ai, Jesus! A gente faz a pele A gente faz a pele até que não fica ruim de tudo, né, galera? Fica só ruim Aí, eu já fazia o contorno do nariz Com a minha cara Assim mesmo Vem desde o... Jesus! Aí eu fazia o contorno Gente, o que que tá acontecendo? Ai, eu acho que eu não sei mais maquiar pra ir pra escola Sobrancelha é uma coisa que ninguém fazia naquela época Tipo, preencher a sobrancelha Ninguém preenchia No máximo, sei lá Dava uma limpada, né Fazia a sua sobrancelha Coisa que a minha tá precisando Mas como eu não fazia na época da escola Também não vou fazer agora Eu passava um batom escuro Entendeu? Era um vermelho Mas era um vermelho assim, escuro Porque também... Você não tem noção do ridículo é uma coisa, né? Agora outra coisa É você não tem noção do ridículo Então o que que eu vou fazer? Eu vou passar o batom Vou aparecer de uniforme já Que eu tenho uniforme de ir pra escola Quem não sabe Eu estudava no colégio de formação de professores Sim, eu me formei professora Tia Tati pra vocês, galera Por isso que eu faço tutorial no YouTube Porque eu sou muito professora Professorinha Eu sou E agora eu já vou aparecer com o uniforme, galera E com o meu batom É Eu sempre te fazer três e faço isso Eu acabei de falar que eu sou professora Em três, dois, um Que bosta Eu vou ter que passar a blusa Porque ela tá toda barrotada E eu não ia pra escola barrotada, galera Então eu vou ter que passar a blusa Vem comigo Nossa, que eu vou pra tudo bem Ótimo, ó Então eu vou ter que passar a blusa Eu vou ter que passar a blusa Olha isso! Pipoca! Vai pra lá, pipoca! Mas devagar, né? Desce! Devagar, sem pipoca! Sai pipoca daí! Pipoca... Tá vendo meu pé? Tô vendo nada! Meu pé! Mas você bota o pé pra lá? Pra perto da parede? Se não, eu não vou ver. Sai, toca, caceta! Então, era assim mesmo que eu ia pra escola. Ainda ficava enrolando assim, igual eu tô fazendo aqui agora. É basicamente isso, ó. Essa blusa. Só que tem um bolso aqui. Eu estudava no Ranjó Pestana, que fica em Nova Iguaçu. Sei que vocês vão perguntar. Fiz formação lá. O que falta é a sapatilha, que eu não tenho mais, mas aí... Fiz sem sapatilha mesmo, porque no final das contas, eu não estou indo pra escola, né, galera? Deixa eu te falar. Muito bom ser normalista. Muito bom. Essa meia que perde o elástico, fica caindo toda hora. Muito bom. Essa blusa, com esse tecido maravilhoso, que quando tá calor, ela esquenta mais. E quando tá frio, ela fica gelada. Só que o mais legal mesmo, é sair de casa e ser assediada o dobro de vezes. Por causa dessa roupinha aqui, ó. Muito sexy, galera. Mas eu sinceramente amava aquela escola. Amava. Jesus, era feliz, eu não sabia. Deixando claro que eu não tinha nenhuma tatuagem nessa época. Então agora eu já tô aqui. Toda rabiscada. Até a minha tatuagem da perna, ó. Amei esconder um pouquinho, né? Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu amei relembrar essa época, juro. Agora que tá tudo... Eu tô me sentindo em casa. Porque, né, eu tô em casa. Hã? Não esquece de me seguir lá no Instagram. Vou deixar aqui. E vai ser o primeiro link aqui na descrição. Deixa o like nesse vídeo que me ajuda muito. Se inscreve aqui no canal. Sério, estamos rumo aos 700 mil inscritos. Eu preciso da sua inscrição, cara. Eu sou legal. Assiste os outros vídeos. Você vai gostar de mim. Ou não, né? Mas você vai sim. Beijo. Até o próximo vídeo e... É nóis! Tchau. Tchau.